Salve entrenadores do mundo pokémon, tudo bem com vocês, João aqui e hoje galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um episódio aqui de pokémon beta emerald nas lock challenge e galera sim a gente vai continuar de nós para nos meio aqui na set for trip e pessoal, vou mostrar aqui os encalters novos que são o abisol e o chandelure, o abisol ele veio com a naturi em piche, que não é uma naturi ruim, ela diminui o espécie de ataque para aumentar a defesa que vai ajudar bastante a gente, outra coisa também que é o chandelure que ele veio com a naturi humilde que diminui a defesa para aumentar o espécie de ataque que vai ajudar bastante a gente, o abisol eu capturei na rota da direita de for trip e o chandelure eu capturei ele lá naquela parte onde a gente tem que pegar, pegar não né, mas a gente tem que relegar a energia de malvilha lá no pokémon emerald ok, bom galera, a estratégia é a seguinte, eu vou usar o abisol aqui porque ele aprende thunderbolt e o thunderbolt vai ajudar bastante a gente, por mais que ele não tenha muito espécie de ataque, mas a gente tem que tentar né galera, a gente não pode ir no fast contra a ginásia desse jogo porque, por mais que o tetra emerald nas versões antigas ele seja, era bem fácil né, nas versões antigas, agora o jogo realmente está difícil meu amigo, então, ó, eu achei que realmente, eu achei que o tetra emerald nas lóquias não seria um desafio difícil, mas eu acabei me esquecendo de um detalhe de hackrons, por mais que a hackron seja uma hackron que não pareça muito difícil, por mais que ela tenha aqueles detalhes tipo mega evolução, é, mostramento de invés, é, tudo isso, shine, sei lá, tudo isso, então, mesmo assim o jogo pode ter a probabilidade de dificultar bastante, cara, então, é, é um negócio aí realmente difícil. Caraca, velho, é galera, acho que vou ter que trocar aqui, velho, infelizmente, e esse ginásio aqui não está tendo os pokémon suprometidos não, velho, por mais que ele não é voador, velho, what the fuck, vamos lá, Meowstic, a Meowstic também é lá, velho, pô, Meowstic, eu nunca vi o Meowstic voar, mano, vocês já viram, me digam isso se vocês já viram, velho, que, pô, eu não estou sabendo não, mano, Percy é a mesma coisa, mano, que ginásio filha da mãe, mano, nossa, me trolando ali o ginásio, olha lá, vê se pode um negócio desse, galera, Vamos lá, mano, peraí, curar aqui o nosso absol, velho, vamos ver aqui pra bater com esse cara aí rapidão, então, do Drill, a gente vai usar aqui, nada mais nada menos que um Thunderbolt na cara do bicho, e já era, nósis, ok, Noctal, mesma coisa, só que Noctal deixa ele sobreviver, e ele sobreviveu de uso do Nestlet e é nósis, assim, beleza, empurrar aqui, aqui, calma aí, a gente vem aqui, põe isso aqui, põe isso aqui, põe isso aqui pra cá, pra cá, e é nósis, já vamos chegar aqui na Inona, O problema, velho, será que eu tenho um Max Eter aqui? Eu tenho três LX, muito bom, cara, muito bom, a gente vai curar aqui o nosso absol, e seja que a seus quiser, galera, vamos lá, mano, derrotar aí a Inona, velho, o que que ela vai começar com o que? Scarbory, Scarbory, Thunderbolt, BLZ, galera, vamos ver aqui o próximo, Hunt Crow, Hunt Crow, dá pra te levar, eu acho, é, deu pra te levar de boas, vamos ver, qual é o próximo, velho, caramba, caraca, muito, eu não vi qual é o Pokémon, velho, Pera aí, acho que, ah, é o Voador, velho, ah, Siglyph, beleza, Siglyph é Night Slash, velho, já era, não é que eu lembrei, velho, Siglyph é PC, Gairadus, muito mais fácil ainda, se ele não Mega Evoluir, de boas, jogo, Gairadus, ele também é o Pokémon Voador, né, ele é o Pokémon Voador, só que ele não aprende Fly, é, Gairadus é Agovador, eu sei, grande vantagem pra ele, mas, ao mesmo tempo, vantagem pra gente, ok, vai vir o que, velho, Nem vi que o Pokémon vai vir, seja a Altária dela, é a Altária dela, eu sei que ele vai Mega Evoluir, mas já tomo, ah, não Mega Evoluiu, caraca, velho, achei que ele Mega Evoluiu, mas não Mega Evoluiu e faz isso pra nós, velho, muito bem, vencemos o ginásio da Enona, foi muito fácil, velho, sinceramente, eu achei que ia ser bem mais difícil, mas, afinal, foi um ginásio bem fácil, agora, galera, como eu já teria bastante, e já liberei algumas arezinhas do game, Eu posso usar Fly e ir pra próxima cidade que a gente vai agora, então, vamos ensinar aqui o Flyzinho aqui pro nosso Dundru, brabo, o problema é o seguinte, eu vou ter que tirar o Face Attack, velho, o Ataque, Drupack é muito bom, não posso tirar Drupack, porque Drupack vai ajudar muito a gente, e se eu tirar ele, a gente pode perder um ataque de 100% de Power, Então, vamos lá, vamos lá aqui pra Lily Cove, né, que é o local que a gente já chegou aqui no Nitro, e agora, vamos enfrentar aqui a May, né, galera, pra gente poder liberar aqui esse local aqui, Porque eu preciso comprar alguns itens, então, vamos lá, May, se não me engano, ela vai começar com o Tropius, e eu não lembro, mas vamos ver que ela vai começar, velho, bora lá, velho, vamos ver, vai começar com quem? Suela, ok, achei que ela começava com o Tropius dela, eu acho que ela tem o Tropius, não tô lembrado, ok, velho, nossa, muito XP, é Raichu, Raichu, eu vou usar aqui o nosso Jodeluri, Jodeluri, mostra o que você é capaz, velho, olha isso, galera, olha que Pokémon apelão, velho, sinceramente, esse Jodeluri é muito bom, e eu vou usar na minha série de Black & White, Que eu vou fazer ainda, beleza, depois de Art Gold, como eu falei lá no episódio do Hellhole, próxima série, Pokémon Black & White, beleza, derrotamos o Silvion, Wailord, Wailord, ah, Wailord, meu Deus, a gente veio aqui, tá com a Mega Evolução, eu esqueci de matar os ataques de novo, mas eu vou matar depois dessa batalha, vamos lá, Vai vir agora o Mega Blaziki dela, né, acho que ela tem o Mega Blaziki, hein, galera, bom que é a última batalha contra ela, velho, graças a Deus, meu Deus, ok, Blaziki, Blaziki, Será que tem outro, é, counter não, né, o outro, counter dele, mas não tem, vai, saindo aí, caraca, velho, boa, pessoal, eu esqueci o Skyuper acerto do Fly, velho, Já falou, ué, como assim, por que o Skyuper tá acertando o meu Dodru, mas graças a Deus, galera, a gente conseguiu derrotar, né, o nosso Blaziki, nosso Blaziki, nossa, tô falando coisa nada a ver, velho, mas beleza, ok, Então, né, pessoal, vou comprar alguns itens lá no Pokémart rapidão, já voltamos aí, beleza, aí, galera, voltei e já comprei vários itens lá no Pokémart lá, e agora, pessoal, é, vamos trocar aqui pro Brilum, Porque a gente vai precisar uns carinhas da Team Aqua, e como os carinhas da Team Aqua vão ter Pokémons de água, já sabe, né, Brilum vai nos ajudar bastante nessa parte Ah, eu sei que tem encounters aqui, galera, mas eu já peguei o encounter de um Pokémon daqui, então não vai ajudar muito É, veio mesmo o Pokémon, mas eu lembrei de outro negócio Eu falei, agora que eu lembrei, velho, eu falei, eu vou deixar um encounter pra captar no meu episódio E, você já sabe muito bem qual vai ser, Shuppet, pode vir, meu amigo, só vem É, é, não gostei muito de você não, Shuppet Esse Shuppet aí tem que vir pra nossa equipe, galera Outra coisa que eu quero fazer antes aqui, velho, é usar o Furril no nosso septal, porque eu não quero que ele seja derrotado, não Eu sei que eu botei inicial pra ser mortal, mas eu não quero perder o nosso septal, não, velho, nem velho Sai fora, vem velho Bom, eu não vou olhar a Netree dele agora, porque eu não vou treinar ele agora Então, o que que vai adiantar olhar a Netree dele agora, né Vou falar pra vocês aí no próximo episódio Se eu tivesse uma comunidade, galera, eu vou falar pra vocês a Netree Nosso Pokémons aqui, de cada série nossa de Duslock Mas enquanto a gente não tem, mesmo, a Mola não gosta Então, eu não vou, né, poder mostrar pra vocês Ok, Growlet A gente tem Pokémons, já temos o Chandelure com o Pokémon de Fogo Mas se a gente perder o Chandelure, é um problema, hein, galera, é um probleminha Então, a gente vai botar aqui o septal, mais uma vez Nosso, né, nosso Pokémon aí de tirar a vida, né Ah, velho, nossa, vamos, vamos, septal, muito obrigado Outra bola na cara do beijo E é nóis, velho, nossa, muito boa essa estratégia, velho Se você botar um Pokémon pra dormir, tacar outra bola, velho, é a chance que você capturar ele é muito grande, velho Não sei porquê, eu tô achando isso porque eu já fiz isso fazendo o Chandelure no Pokémon Platinum, cara Eu tava fazendo o Chandelure no Pokémon Platinum, só fiquei usando o Lip Powder no... Lip Powder não, Lip Nose na minha guardia, eu fui lá do Platinum E só fui capturando os Pokémon lá da Chandelure, velho, foi tranquilo Só não tem a bola, tá, só tô falando, só não acho que tem a bola não, só alguns, né Porque, ah, só pra lembrar É, o save aí do Pokémon Platinum, galera, eu felizmente tive que usar cheat porque eu não queria criar outro save É, e por cima do jogo, né, claro, e jogar... negócio Beleza, vou passar pra cá, velho, ok Croconal, seedball na cara Deixa eu tirar essa parte do meu fone aqui, velho Ah, deixa, deixa, não tá atrapalhando Acho que... Vou botar até apanhando um pouquinho ali na parte do meu fone ali, deixei o fio dele ali Mas vamos lá, Noiver, olha Noiver, olha Então tá, Play Rough nele Tchau, falou, amigão Repunch Enosis Say boy Ih, não Ah, velho, o jogo agora tá tentando me lembrar do Trauma, velho Nossa Não deu um pouco o Trauma, né, galera Mas isso aí é do nosso Pokémon do Nuzlocke Pra galera que começou a assistir a série a partir daqui, né Porque tem muitos que não tem tempo de assistir o episódio Tá, velho, vamos fazer o seguinte Eu vou trocar, vou botar o DUDRILL aqui E vou rapidamente curar o nosso Sobreloon, velho Porque eu tô com medo desse Subway desgraçado Ele ter a build de um... Então vamos fazer o seguinte Calma, jogo Calma Cadê, velho Vou usar o que, velho Cycatch? Ele é Dark Ah, tô Nebote nele Ih, rapaz, vou ter que curar a vida do Abissol, velho Esse é o problema Nuzlocke é foda, galera Porque você tem que... Não tem que se preocupar com dois Pokémons Ainda mais o Batalha Dupla, velho Que é o pior de todos, velho Se Batalha Dupla e Nuzlocke é uma das piores coisas Porque tem chance de você perder um Pokémon seu por bobeira, tá ligado Tipo, você vai... É... Escolhe um ataque É... Não vê que seu Pokémon tá com vida baixa, assim Às vezes acontece isso, tá ligado Tá, alguma coisa tem que pedir a gente passar aqui Tá, beleza Então tá, até ali vai estar o Archer Ele não vai querer lutar Então, beleza Tá bom A gente vai ganhar o Magma Emblem E a partir daqui, galera A gente vai ter que agora é pra cidade de Lava Ridge Só que, porém, eu não vou... É, eu vou pra Lava Ridge Eu tenho que ir pra Lava Ridge Eu esqueci Achei que ia... Eu ia pegar outro caminho Mas, é... Esse caminho processado Eu tenho que ir pro Lava Ridge Então Muitos já iam saber que eu ia pegar a Crowbike E subir por ali Mas eu descobri o... Não descobri não, né Mas tem outro caminho pra gente pode fazer isso Que é vir aqui no elevador Usar o elevador Subir aqui pra cima Descer por aqui E é nóis, velho A gente já vai chegar no local E eu não bater com esse cara Por incrível que pareça Então tá, né, amigão Já que eu não bater com você Eu vou retribuir Então, bem punch aí nessa cara Falou, amigão Bem punch, tchau Falou Forretress Sei lá Forretress Sei lá Vai fast Não sei Eu não vou fazer o nome dele É um Pokémon do Brock, né Eu sempre... Quando eu não sei o nome de Pokémon Às vezes eu falo É um Pokémon do Ash É um... Sei lá Eu fico assim Strength ensinar pra quem É, vai ali, Nune, né Já que o nosso... Escravo, né De HM Então fica ele, Nune Com você BLZ, velho Porra, isso aqui Isso aqui Geodude, sai daí É, tinha que ter comprado Repelente, velho E é Geodude, nossa Senão esse encounter, né Porém, não Geodude não vou nem querer Não vou querer usar, não Geodude é muito ruim Não vale a pena Usar Geodude nessa série Eu vou ter que trocar aqui De novo o Abissol Se o Abissol sobreviver Porque Abissol, por mais que seja O Pokémon extremamente forte De ataque Ele tem uma defesa muito ruim Zinha, velho Eu sério Eu achava que o Abissol Ia ter muito mais defesa Quando... Não Não por eu Estar utilizando ele Para a primeira vez Muitos vão chegar a falar Ah, já Primeiro ele está usando o Abissol, né Nene Não Eu já sei Aqui, mano Porque aí o Chandelure Ele vai Já que ele aguentar bastante Ataque de fogo Eu vou deixar com Amulet Koi com ele Tá, passar pra cá Ok Vamos derrotar esse treinador aí, galera Pinsers Vamos lá Gente, hatchwave Já era Nós Acabou Ok, você Vocês dois Não, não Cersei 1 tem o que Typhlosion e Blaziken Typhlosion É... Eu tenho que usar você Eu preciso aí Cut Vai Já derrotamos O maior dos nossos problemas Que é o Machamp Ele usou um ataque de Lutador aí Nós A gente perder Ok, tá É um admin aí Um admin aí Mó loucão Doidão Bazarão Derrotamos o Rappdash dele Pairoa A gente não brinca Shadowbo Não afeta ele Bicho não é afetado Hum... Deixa eu pensar, velho Pairoa é de água Não tem ataque de ground Contra ele É preciso que algum pokémon Aqui nosso dure Sceptile Overheat Desgraçado, velho Pera, eu usei É da Mega Evolução, tá É porque não dá pra ver direito Se a gente usou Mega Evolução ou não Muzão chega e fala Já não sei esquecer Não ativou ainda Eu sei que eu não ativei Eu sei Depois eu vou ativar Porque eu realmente Eu não quero ver as animações E os ataques dele Eu tô com muita preguiça Não quero ver Não, Piu Se já era Sceptile aqui Agora vai passar Vale em todo mundo Eu acho É, velho Literalmente Sceptile vai passar vala Tem um Charizard Que isso, galera Nossa Nossa Acertar não tem como não, velho Não dá pra você vencer um mito Como desse, velho Tem como não, galera Tem como não Max Reviver Tá certo, então Eu vou ter que usar um super Uma super poção aqui, pessoal Ih, velho Tem um Rambaron, velho Só procurar um pouquinho Nosso HP Beleza Ele vai despertar o Groudon Beleza A gente vai lutar contra ele Ih Ah, velho Não sei como levar esse jogo Muito a sério, mano É, mas acho que dá, velho Então Vamos lá Brilum Usa Dream Punch Na cara do best Já era Brilum Opa Reste é nada, filho Sai Cleidon E a gente vai usar aqui Não sei porque eu usei isso Vai, 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 velho Mano, eu perdi ataque à toa Na moral É, vai, vai, vai Sceptile Mega Evolution E Kwame Show Beleza Level 78, galera Chromach É Vai, vai, pessoal Vai lá Thunderbolt Tchau, amigão Filha da mãe, cara E Sai Cut, então Segura o ataque Nossa, Sai Cut Muito da hora a animação dele, velho Ok Camerupt Eu vou Não sei aqui onde vou, velho Acho que eu vou de D'Adrill, mesmo Vai, D'Adrill Usa Brave Beard do bicho Ih, já era nós Não, Zé Acho que deu o Pack, mesmo Sem querer Eu acho que o analógico não foi E aí não deu, velho Peraí, eu tenho alguma coisa aqui? Não, não tem Então, deixa aqui Aqui tem um item Não, aqui tem um Pokémon, né Pô Ah, é Posso usar Escape Rope Então Escape Ropezinho Rapidão Show, galera Dá pra gente desenvolver Eu acho que mais materia Tá ainda nesse episódio O episódio de hoje vai ser longo Mas vai sair Talvez saia amanhã Pelo menos esse episódio É uma quinta-feira Esse episódio vai ser uma sexta E vai ser fera E, galera Eu espero que vocês colaborem, ok Se vocês Pra ajudar pela mão Pra eu conseguir postar mais episódios E tal Se você curtiu ou não Dá um like aí, cara Mesmo se você não gosta da série Dá um like pra me incentivar Eu peguei a Atariite Ah, é A gente tem que resolver a tenta lá Do Slateboard, mano Esqueci, mano Nossa Peraí, Slateboard City Vem cá É, a gente tem que resolver aqui Essa tentazinha básica, mano Nossa, esqueci Beleza A gente vai chegar aqui A gente vai voltar Vai estar Vai estar o Arte roubando A gente vai tentar recuperar, né? Coisa que a gente não vai conseguir fazer, né? Mas faz aqui, né? A gente vai aqui só pra derrotar a maioria dos membros deles E chega e tentar impedir Afinal, a gente não vai conseguir, né? Não, mas vamos lá, né, pessoal? Eu quero logo acabar com esse vídeo logo Porque eu não quero comer o celular Fico com a memória muito cheia Porque esse vídeo aqui eu tive que parar Fazer um negócio lá pra minha irmã E voltar agora, cara Pra vocês vai estar tranquilo, né? Porque vocês só vão assistir o vídeo Mas eu tenho que gravar Tenho que editar Securizar o áudio ainda É, amigo É um trabalho que, ó Pra quem edita Ó É foda Então, né? Já sabem, ok Beleza Vamos ver aqui, galera Derrotar esse treinador aí Ela tem o quê? Blastoise A gente faz um Slateboard Blastoise Isso aí, ó Nossa, eu tô servindo Bastante dublador pra Blastoise, hein? Quem que você vai me contratar? Tá aí, ó Tá aí, hein? Olha lá Agora sim, a gente pode Finalmente botar o Nosso Bilo aí Nosso Mito Pra trabalhar aí Olha lá Iba pegar aqui a Master Ball Ok Electrode sai Electrode sai Beleza Negat uma Master Ball Acho que Master Ball É proibido a gente usar ela Mas eu peguei mesmo assim Porque eu gosto dessa Pocah-Balaxa Ela é muito da hora Então tá, velho Gachomp Eu vou usar Darn Punch Não, nem Punch Não Vou usar Sind Bomb Play Rough Do Gachomp Show Vai, vai, vai E Belize, velho Nossa, o nosso time aqui Tá muito God, galera Agora não vai tá God Por causa desse Mega Gyarados aí, né? Ou não Não, não, não Não é Achei que ia ser o Mega Gyarados, velho Mas não é O jogo finalmente decidiu poupar a gente nesse episódio, velho Ok, mano Show Não Sai Nem vem Belize, mano Ok, vai ver se cara ainda tinha água Eu vou usar aqui Dear um peixe na cara do Becho É nóis Tá bom, tá bom, tá bom Pra logo resolver essa treta E parar o episódio por aqui Meu Deus Tá, não Aqui a gente já pegou o item, eu acho Então tá Já vai descer aqui O aplicante não vai descer, não A gente ainda vai Doutar esse carinha chato Vem Usou Ah, tá, usou no desbloque Eu acho que Eu acho, né? Não sei se foi usou esse ataque ou não Mas vai Fez Ok Beleza, a gente não Pode passar pra lá Ok, vou derrotar esse treinador aí agora Swampert e Greninja, velho Nossa, galera Sinceramente Eu queria muito ter Conseguido o encounter lá do Greninja, velho Pra quem é que não sabe A gente pega o Greninja Ao lado direito de De Malville, velho Eu queria muito ter pegado o Greninja, velho Eu gosto muito, sério Sinceramente Além do Lucario Que é o meu favorito de todos O Greninja também Não tem como não, velho Ó, pra vocês aí que queriam saber, velho Meus pokémon favoritos do coração É, mas eu sei que tem mais outros, né? Mas eu vou falar aqui pra vocês Mega Lucario Mega Garevoi Mega Metagross Ou Metagross Normal Tanto o Mega Tanto o Normal Eu gosto bastante deles Vou pensar outro aqui, velho Só que eu não consigo pensar Ao mesmo tempo É, jogar, entendeu? Eu tenho que falar isso É, tipo É, falando Concentrando aquilo ali, entendeu? Eu não posso Falar e ao mesmo tempo Se concentrar no jogo Não consigo Entendeu? Então como você tá narrando o vídeo aí? Tão, tão, tão Eu sei que isso aqui Parece ser bem engraçado Mas eu vou usar o surf Do nosso Linune Que foi derrotado Felizmente Tá, vamo lá Acho que agora com o Abissot A gente consegue derrotar de boa Esse cara Então tá, Blastoise Blastoise já era também Thunderbolt Mais um Thunderbolt E tchau Falou, amigão Nozes Alô É, galera Acho que agora Eu vou Felizmente Finalizar o episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Ok, esse episódio aí De Pokémon Teta É, até Até buguei pra falar Pokémon Teta É melhor de Luzlock Mas vocês tenham curtido Ok, se você curtiu Mano Não esqueça De deixar seu like E se inscrever no canal Pra mais vídeos De episódios dessa série Mas então, pessoal Tchau, pessoal Falou E fui Tchau